Vamos lá então rapaziada, mais um vídeo começando aqui, e se você tá se perguntando, mas que... Sim, eu me mudei, se você não tá sabendo de nada, eu acabei me mudando um dia, então por isso que esse aqui vai ser meu novo cenário, mas relaxa que eu vou tá embelezando ele um pouquinho mais, maravilha? O negócio é o seguinte, eu postei um vídeo ontem falando do novo Rolls Royce, que no caso é um Rolls Royce do futuro, vamos dizer assim, inclusive teve até um maluco que falou o nome dele, eu vou até procurar aqui pra vocês terem ideia, eu nem sabia que realmente existia isso aqui na vida real, mano, foi o Edson Pereira, esse aqui é um Rolls Royce 103EX, 2017, ainda por cima, mano, ele existe na vida real, imagina que massa que seria dirigir um carro desse, mas enfim, o negócio que eu quero fazer com ele é o que? Vamos testar ele na fuga, daquele jeito, né rapaziada, vamos dar ele na fuga e vamos ver se ele é bom de dar fuga ou não, mano, então bora daí, aqui rapaziada, já tô com ele, será que se eu der um túnel vai bugar muito, sei lá, não, nossa, ficou até mais massa, olha os vidros todos fechados, mano, que coisa linda, tá, pega esse aqui rápido, nossa, ele ficou rápido, tá, carro elétrico, nossa senhora, sem querer, carro elétrico fica rápido pra caramba, né, velho, mas enfim, tem problema não, tem problema não, deixa eu só dar uma olhada pra ver se ele não tá trancado, né, pelo jeito não, pelo caso é que do nada, às vezes ele buga, fica trancado, trancado, complicado, né, velho, aí pronto, aí a polícia vem, aí fica aqui de xereca, tem que dar bala daí, bora então, toma, boa, beleza, polícia funcionada, bora esperar então, rapaziada, eita, pica, polícia chegou? Polícia chegou, nossa, polícia chegou, vambora, vambora, olá. Oi, é, é, calma aí que a vontade que eu tive foi entrar nesse carro aí seus aí, velho, aí, caramba, policiais nunca me pegaram vivo. Ih, cadê, nossa, cadê teu parceiro? Será que eu caí? Caralho, os dois policiais caíram, velho, os dois policiais caíram. Ó, tá bom, né, vamos esperar eles voltarem aqui, velho. É o quê? O que que deu aí, rapaz? Cachorro. Ah, maravilha, não, fiquei esperando vocês aqui, velho, pode ficar tranquilo, vou esperar a moça chegar também, que ela foi também, viu? Ih, aí, voltou aí, ó, fala dela aí, ó, fala mal dela, que você tava falando mal dela aí agora. Fala, fala mesmo, hein, moça, tava falando mal de você aí, o seu companheiro de Fardy, hein, fala mesmo, é isso mesmo, mas enfim, nunca me pegaram vivo. Vambora, rapaziada, vamos ver se esse carro aqui realmente é bom ou não, velho. Então toma, então. Não. Nossa, mas ele acabou de dar um drift aqui bonito, tá? Se tivesse um veloz furioso, tenho certeza que ia virar clipe, velho, tá louco. Beleza, vamos ver, pegar os becos mais básicos mesmo. Mano, o complicado dele é que é bem grandão, né? Então tem que ser tipo um caminhãozinho pra poder andar com ele. Ó. Beleza. Tá seguindo, tá seguindo. Coisinha boba, coisinha boba. Hum, não virou bem agora, hein? Agora eu senti que ela podia ter dado uma virada melhor, hein? Nossa, toma então também. Vambora, rapaziada. A gente tá sendo bom, tá sendo bom. Ligou o Cine pra gente saber onde que tá. Vambora, rapaziada. Dá um acelero. Ok, ok. Ó, vira pro lado, boa. Mano, é que ele pode ser ajudou nós, tá? Vamos ver. Ai, calica. Um pouquinho bate mesmo. Então toma. Ó, seguindo direito. Tintar. Que isso? Fala, você não é as mina P1. Toma então, tá? Pra quem desacreditou. Opa, um pouquinho pegamento ali, mas tá suave. Ai, calica. É agora. É agora, rapaziada. Não é, não é agora não. Não é agora não. Bora, Dale. Bora, Dale. Perdi toda a minha vantagem que eu tinha, tá? Perdi toda a minha vantagem que eu tinha aqui nessa brincadeira. Beleza. Desligou o Cine. Não dá pra saber mais onde que tá, mas tá perto. Vamos brincar aqui na construção. Vamos brincar na construção. Vamos mudar, então. Que tal. Não era pra ter feito isso, mas tudo bem. Vamos ver. Beleza. Eu corro de carro assim, ó. Que trava no meio da pista. Vamos ver se ela vai vir. Nossa senhora. Calma. Vai, 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 caramba. Nunca me pegará vivo, seu policial. Nossa senhora, velho. O carro é muito grande, rapaziada. Calma, o motor tá suave ainda. O motor tá suave ainda. Mano, esse carro aqui é muito grande, velho. Nossa, ela tá atrás ainda, velho. Que isso? Vambora, então. Não. Agora vamos levar a sério mesmo, então. Vai. Só tem que tomar um pouco de cuidado que esse carro aqui é meio... Como ele é meio grande. Nu. Mano, ele não vira do jeito que eu queria, velho. Vai, vai. E agora, rapaziada? Deu um fuga. Já era, GG. Nu. GG de... Nossa, quase que eu bato ali, velho. Tá louco. Deu um fuga, mas esse carro aqui é sacanagem, tá? É sacanagem o tanto que ele é meio... Mano, é que ele é muito grande, velho. Sério mesmo, rapaziada. É muito estranho dar fuga com ele assim, velho. É muito estranho dar fuga com ele assim, velho. Sério mesmo. Mas enfim, mano. Conseguimos e é o que importa, tá ligado? Vamos mais uma vez? Vamos ver se a gente... Se foi sorte ou não? Vamos embora, então. Bora lá, então, rapaziada. Roubando de novo. Vamos ver se a polícia vai vir. Não, sim, sim, não. Mas eu acho que vai, velho. Eu acho que vai, hein? Cadê? Ó, ó, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Vamos ver se a gente consegue pegar o dinheiro, pelo menos. Boa, conseguimos. Já era, GG. Nossa senhora, saiu o teto. Olá! Já vamos nessa daqui, rapaziada. Já vamos nessa daqui, ó. Então toma. Eita. Tô quem pegar mesmo. Tô quem pegar mesmo. Nossa, eu tô vendo que aqui vai ser sacanagem, tá? Aqui vai ser sacanagem essa brincadeira aqui. Nossa, ele não passa. Nossa, ele não... Nossa, meu Deus. Vambora. Dá aquela esticada. Bora, bora. Ixi. Ixi. Nossa, viu? Viu lá no fundo. Três curvas que eu fizer, eu ganho. Quer ver, ó? Uma. Duas. Recuperou, velho. Calica, velho. Quase consegui mudar fogo em quê? Dois segundos. Não, cadê? Dois segundos não, mas... Um minuto, velho. Vambora, vambora. Eita. Calica. Nossa senhora. Vambora, então. Ficou presa aí. Ficou presa. Ih! Não, é sacanagem. Ele é sacanagem. Ele é sacanagem. Voltei, voltei. Vamos dar ali. Mano, aqui é complicado, hein, velho. Nossa, não virou. Faz nossa criança na favela. Aí, Calico. Hum, beleza. Nossa, velho. Olha isso, velho. Mano, ele não... Tipo assim, ele não tá virando na hora que, tipo, é pra virar, tá ligado? Ou melhor, na hora que eu tô acostumado, tá ligado, rapaziada? Acho que não sei se é pelo fato dele ser muito grande. Opa, bom dia. Mano, olha isso, velho. Caraca, ele tá sendo muito grande, velho. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Agora já era. Agora já era pra tu, tá? Agora já... Não era, não. Não era, não. Meu Deus. Vai, caramba. É... Gente. O carro é... O carro é um pouquinho grande, rapaziada. Mano, olha ali a fuga que não deu pra fazer com isso daqui, velho. Caraca, velho. Que isso? Que isso? Esse aqui é um... É uma bomba, não é? É um carro, velho. É uma bomba, um bulanque, esse carro aqui, rapaziada. Meu Deus, velho. Que carro horrível, velho. Vamos, toma. Vamos embora, vamos embora, rapaziada. Boa aceleração, mano. Se eu conseguir dar um pouquinho de fuga, eu consigo pegar na aceleração, velho. A aceleração desse aqui é maior do que aquele carro, velho. Vamos dar ali. Bora, rapaziada. Mano, eu consigo... Pior que, tipo assim, eu tava pensando aqui. Eu consigo ganhar a aceleração, só que eu perco um pouco do freio. Tá ligado? Porque, tipo assim, ó. Eu pego uma puta aceleração. Só que pra mim virar, eu tenho que frear muito, velho. Isso que eu não quero virar, né? Ou eu tenho que virar no drift, só que eu vou perder muito mais velocidade. Mano, é complicado, velho. Esse carro aqui, ele me lembra um pouco o Tesla. Lá do Alta. Ó, vamos ver, ó. Não dá, tá ligado? Ó, virei normal. Complicado, tá complicado, rapaziada. Esse carro aqui é meio bomba mesmo. Mas dá nada não. A gente conseguiu dar fuga uma vez. A gente vai dar fuga outra vez. E eu não tô nem aí, velho. Como? Boa pergunta, jovem gafanhoto. Também não sei. Vamos ver se ela manja esse daqui. Nossa. Aí, aí já era, né? Airplay? Não. Tá bom então, vambora. Vambora então. Não, ali, ali bobeou. Vamos ver se ela vai manjar da outra então. Pera aí, cadê? Cadê a outra? Tá lá em cima, vambora. Dizem que eu fui gente boa, hein, rapaziada. Eu fui gente boa pra caramba. Nossa, toma então, tá? Um driftzinho. Aqui, aqui, ó. Quero ver. Bateu na minha traseira. Me ferrei, velho. Corolla não passa? Corolla não passa? Onde que o Corolla não passa aqui, fi? Atirando com o Corolla mesmo, né? Aí, ó. Nossa, velho. Não virou, velho. Não usa, hein? Tem que estar contachando com esse carro, velho. Rapaziada. Terei que apelar. Terei que apelar. Já sabe, né, rapaziada? Temos que ir pra construção. Construção é o caminho. Construção é o jeito. Eu só... Mano, nossa. Não sei se eu vou conseguir fazer o que eu quero fazer por causa da largura do carro, velho. Comprimento, né, na verdade. Opa. Beleza. Eu vou ter que... Eu vou tentar... Eu vou ter que tentar virar... Nossa, calma aí. Eu vou ter que tentar virar... Batendo nas coisas, tá ligado? Pra ver se eu consigo fazer alguma coisinha. Ah. Eu não posso agarrar aqui, igual eu agarrei aqui. Ó, tipo assim, tá ligado? Eu não posso agarrar assim. Vambora. Meu Deus. Ferrou, ferrou. Caraca. É agora, rapaziada. Opa. Vou, vou sim. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Oi? Mano, esse carro é bem bomba, tá? Nossa, rapaziada, eu não sei mais o que fazer, rapaziada. Brincadeira, sei sim. Acabei de lembrar de mais uma. Não sabia há dois segundos... Atrás. Só que agora eu já sei, rapaziada. Podem ficar tranquilos. Podem ficar tranquilos. Vocês acham que mesmo que o chifinho ia perder nessa fuga? Vocês acham mesmo? Só tenho que lembrar onde que é. Lembrei. Vamos ver se ela vai manjar. Eu só não sei se vai passar o carro, mas tudo bem. Vamos ver, vamos ver. Tá vindo de ré? Não, não tá vindo. GG, rapaziada. Não tá vindo, então é GG. Não é tão GG assim não, rapaziada. Fudeu. Pera. É... Houve um equívoco. Eu não sabia que isso aqui não funcionava. Mas acontece, né? A vida é feita de imprevistos. E eu só me fudo. Porque não é possível, velho. Meu Deus, velho. Eu vou ter que... Mano. Aqui, ó. Mano. Ferrou, rapaziada. Plano 33. Não sei qual que é o plano 33. Tá. Toma, então. Pega essa fuga nova, tá? Pega essa fuga nova, então. Agora eu quero ver. Aqui, ó. Esse aqui já vai pro TikTok. Esse aqui já vai pro... Aham, vou. Ah, mas ele tá me zoando não, né? Ui. Eu dei que apelar, rapaziada. Eu não queria, mas terei. Com esse carro aqui, é impossível. Então, toma. Desce um pouquinho aí, rapaz. Por favor, passa, velho. Por favor, passa, passa, passa. Passa, carrinho. Passa, carrinho. Passa, carrinho. Passou. Maravilha. Passa, carrinho. Ai, caramba. Passa, carrinho. Você já passou um, carrinho. Que custa passar dois aí? Bomba. Bomba, velha. Agora passa. Relaxa. Tá tranquilo. Tá tranquilo. O carro aqui não tá me entendendo. Ah. Ah. Mano, o carro já não tá virando, velho. Eu não sei se vocês estão percebendo. Eu não sei se vocês estão percebendo, velho. Mas o carro não tá virando. Simples. Mas só sei que eu dei fuga também, rapaziada. Miseriqueima. Miseriqueima, rapaziada. Deu bom isso daqui. Mano, eu jurava que eu ia ser preso. Eu jurava que eu ia ser preso, velho. Meu Deus. Mano, que carro bomba, velho. Na moral, velho. Cara, não tem outra explicação pra esse carro aqui. Esse aqui é o famoso carro bomba. Não quero mais. É isso, guys. Só pra finalizar com estilo mesmo. Já que esse aqui é o carro bomba. Então vamos colocar ele no devido lugar dele. Até mais, rapaziada. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho